É isso mesmo, o Imperatriz está lotado de ofertas. Vamos começar? E para o café da manhã, tem café 3 Corações Extra Forte ou Tradicional, 500 gramas por apenas R$ 7,69. Leite em pó ninho 400 gramas ou achocolatado Nescau Sachê de 1 kg, leve grátis 200 gramas por R$ 9,97 cada. E para o churrasco, tem contra filé bovina vaco por R$ 18,99 o quilo. E cerveja bem gelada, Brama Extra, lata 350 ml por R$ 2,29. E se beber, não dirija. E para reforçar o trato com as roupas, amaciante de roupas Downy, 1 litro por apenas R$ 13,98. Vem aproveitar! No fim de semana, no Verão Imperatriz, tem sol, diversão e grandes ofertas.